Uma vida melhor, tranquila e com um futuro à vista. É isto que os brasileiros estão à procura e que encontram em Portugal. Apesar de ter existido uma quebra na procura de terras lusitanas no passado, de há dois anos para cá o olhar dos brasileiros virou-se novamente para Portugal e estamos perante uma nova realidade. Um paraíso do outro lado do Atlântico. É a reportagem especial desta semana. Sol, uma língua e cultura em comum, segurança, oportunidades de investimento, cidades cosmopolitas. São estes alguns dos fatores que estão a atrair cada vez mais brasileiros para Portugal. A realidade mudou. Se até 2015 o fluxo de imigrantes brasileiros estava em queda, agora voltaram a escolher Portugal para viver. De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, estamos a assistir à tendência de crescimento do número de cidadãos brasileiros que procuram Portugal para residir. Dados de 2015 apontam para um total de 388.731 estrangeiros a residir em solo lusitano. O Brasil lidera a lista de nacionalidades estrangeiras residentes em Portugal com 82.590 cidadãos. A capital é a cidade mais procurada com 36.438 brasileiros residentes em Lisboa. Se há uns anos os brasileiros procuravam Portugal para ganhar dinheiro e investi-lo mais tarde no Brasil. Agora a escolha passa mesmo por criar uma vida plena deste lado do Atlântico, sem pensar em regressos a curto prazo. Aliás, agora Portugal torna as escolhas do ponto de vista de um investidor mais fáceis de fazer. Rafael Nassif, empresário de 37 anos, saiu do Brasil com 19 anos e já viveu nos Estados Unidos da América, Canadá e Suíça. Países desenvolvidos, mas que não seduziram tanto como a primeira vez em que passou férias em Portugal. Desde a primeira visita, Rafael percebeu que queria viver em terras lusitanas. Foi um verdadeiro amor à primeira vista. Eu acredito que eu vivo hoje na melhor cidade do mundo. Eu acho que Portugal reúne uma qualidade de vida muito grande com possibilidades de mercado interessantes também. Há cerca de 3 anos optou por se instalar em Cascais. Pretende que as duas filhas de 3 e 5 anos cresçam num país repleto de oportunidades. E foi essa vasta oferta que também fez com que o empresário decidisse investir em Portugal. Investiu em 3 ramos, imobiliário, agricultura e startups. Rafael é um dos muitos exemplos da nova vaga de brasileiros que encontrou em Portugal um porto seguro. Significa isto que já não assistimos apenas à vinda de trabalhadores pouco qualificados, mas sim de profissionais com muitas habilitações e com maior capacidade financeira. Se olharmos para os dados do CEF, entre 8 de outubro de 2012 e 30 de abril de 2017, foram concedidos um total de 5.003 vistos gold, sendo que 403 foram atribuídos a brasileiros. À frente apenas os vistos concedidos a pessoas de nacionalidade chinesa, os brasileiros pretendem criar postos de trabalho e contribuir para a evolução de Portugal. Algo que não veem no país de origem que está à beira do colapso. Em troca, ambicionam aquilo que não encontram no Brasil. Eu acho que tem muito brasileiro que hoje em dia está lá no Brasil, tem certo, tem condições, tem empresas, tem muita coisa, mas não tem paz. Pai, quando você perde a paz, você perde tudo, porque se a sua família está em perigo, ou se você sente que a sua família está em perigo, todo o resto fica um pouco sem sentido. Comigo não me aconteceu diretamente, mas já entraram na casa do meu irmão. Estavam ele com a esposa, filha e tudo, pai, pessoas armadas entraram na casa do meu irmão. Pai, isso se faz pensar um pouco o que você quer da vida. Mas será que vale a pena? Será que o que é a vida? Será que a vida é realmente só o dinheiro? O que adianta você ter o dinheiro se você não pode desufruir do dinheiro? Então eu acho que Portugal dá essa condição. Mas por que Portugal, em vez de outros países mais desenvolvidos e de maiores dimensões? Por Portugal ser pequeno, nós temos acesso a pessoas, a instituições, a grandes cadeias de distribuição. Ou seja, nós temos acesso e portas abertas muito mais facilmente que eu teria no Brasil, por exemplo. Para uma pessoa viajada como o Rafael, além dos já referidos, houve um fator que também fez a diferença. Eu e minha esposa já comentamos, eu morei nos Estados Unidos, aprendi inglês, fico de faculdade em inglês. Então falo inglês, mas não é minha língua. Depois eu fui para o Canadá na parte francesa. Aprendi o francês, estudei muito francês. Fui para a universidade em francês também, estudando e foi bom. E foi uma riqueza também poder aprender uma língua. Mas o francês também não é a minha língua. Eu comunico com as pessoas e é bom. Mas poder falar na sua língua, poder fazer as brincadeiras na sua língua, poder expressar os sentimentos na sua língua, é muito melhor. As oportunidades de investimento seduzem os brasileiros e as oportunidades de trabalho também. O melhor exemplo disso é Cátia Silvana, que veio com os filhos para Portugal, à procura de uma vida melhor. Tem 48 anos e não teve medo de arriscar. Aliás, o medo foi uma das razões que a levou a abandonar o Brasil, depois de ter estado no meio de um tiroteio. O complicado é você estar no meio de uma via, tipo a via linha amarela, super conhecida, e de repente você começa a ouvir tiros e todo mundo tem que se abaixar dentro do carro, sem saber de onde vem, para onde vai. Não tem como voltar, porque é uma única, e você fica ali 20, 30 minutos preso num trânsito parado, pedindo, pelo amor de Deus, para aquela bala não te acertar, não acertar ninguém da sua família. Você fica sobressaltado, você nunca sabe, entendeu? Se vai acontecer alguma coisa, se você vai ser assaltado no carro, na hora que você para num sinal vermelho, se alguém vai colocar uma arma na porta do seu carro, se você está entrando no prédio, se tem alguém na esquina que pode te forçar a entrar em casa com você, ou te roubar. Então, é uma situação de insegurança, infelizmente. Aqui não existe essa preocupação, para mim, eu não tenho essa preocupação. Eu saio para trabalhar, ou eu saio para passear, eu chego a hora que eu quiser, tem transporte público e tem segurança. Formou-se em enfermagem e fez uma pós-graduação em saúde pública. Vários anos em que queimou pestanas para não conseguir se ingerar entre o vasto mar de procura laboral, que existe no Brasil. Chegou a Portugal há menos de um ano e já conseguiu trabalho na área que pretendia, e ter condições dignas, algo que não encontrou no país de origem. Os brasileiros são muito guerreiros, ninguém desiste fácil. Mas também não adianta você, se for estudar 4, 5, 10 anos, e na hora que você se forma, você não consegue nem repor o que você investiu. O que mais me fez ficar muito bem foi eu, logo de início, chegar e já consegui começar a trabalhar. E além de poder começar a trabalhar, o resultado financeiro do meu trabalho me dá uma condição melhor do que a que eu tinha no Brasil. Os filhos estão bem encaminhados a estudar e a trabalhar. O objetivo passa mesmo por criar raízes, em solo português. Eu não vim para Portugal para passar um tempo e não adquirir nada. Eu vim para cá com o objetivo de ter uma vida melhor do que a que eu tinha lá. Usar o meu estudo, o meu trabalho, a minha experiência de vida e profissional para construir algo sólido. Eu não quero uma coisa temporária, eu quero uma coisa permanente. Além de tudo isto, Rafael e Cátia destacam a amabilidade e carinho do povo português. Ao acolher os estrangeiros. Naquela que poderia ser a pergunta mais difícil, a resposta foi dada. Quase sem pensar e sem a mínima dificuldade. Se tivesse de escolher Portugal ou Brasil? Não tenho dificuldade nenhuma nessa pergunta. Ai! Para viver hoje Portugal. Portugal é a minha casa. Construir uma carreira, criar filhos, investir e ter acima de tudo paz e segurança. Ao fim e ao cabo, o que todos realmente procuram é ter uma vida tranquila longe da insegurança, medo e incerteza em relação ao futuro do país de coração, o Brasil. Mas a verdade é que o mesmo panorama está presente noutras cidades de Portugal. O Porto é um dos locais mais procurados pelos brasileiros para residir. Aliás, há fatores diferenciadores que justificam a escolha desta comunidade brasileira plenvicta, não é assim, Pedro Martins Correia? Nem mais, Lourenço Lima. A recente eleição do Porto como o melhor destino europeu, algo que aconteceu pela terceira vez, foi e continua a ser um chamariz importante para os estrangeiros e nomeadamente os brasileiros que querem conhecer a cidade do Porto. Muitos vêm apenas pelo turismo, mas há outros que vêm para a cidade do Porto para trabalhar ou estudar e mais tarde residir na cidade invicta. A Universidade do Porto é a que capta o maior número de alunos estrangeiros em Portugal. São mais de 4 mil no universo de cerca de 30 mil na Universidade portuense. Mas nem todos os brasileiros vêm para o Porto para estudar. É o caso de Tamir Rodrigues, uma professora de História, mas que tem o sonho de construir uma carreira musical deste lado do Atlântico. Quando eu cheguei no Porto, eu me apaixonei por essa cidade e fiquei e estou aqui até hoje. Tem descendência portuguesa por parte dos bisavós maternos e está no Porto há quase dois anos. Natural de São Paulo, já viveu em países como a Croácia, França ou Turquia, mas foi em Portugal e no Porto em particular que Tamir encontrou o seu abrigo de eleição. É uma cidade que tem mar, tem rio, tem muito verde, é um dos polos culturais da Europa, então para mim isso faz toda a diferença. Eu tenho acesso a bons filmes no cinema, a boas peças de teatro, a bons concertos e num valor relativamente acessível, então isso tudo me atrai muito nessa cidade. O que mais me atraiu aqui em Portugal foram as pessoas. Eu vejo o povo português como um povo muito receptivo, muito aberto a novas oportunidades, novas possibilidades, novas cabeças, novas maneiras de pensar. E particularmente o Porto, eu acho que me proporcionou essa inserção profissional dentro da música que me fez me sentir muito bem, muito acolhida. Esta brasileira faz parte de uma organização não governamental dedicada ao feminismo e tem também um projeto musical de nome Bossa Livre. E é da música que pretende viver no nosso país, que foi recentemente eleito o terceiro mais pacífico do mundo. Eu poder ir para casa a pé, andando com equipamento de música, isso no Brasil jamais eu faria uma coisa dessa, sabe? Era entrar no carro, porque nem tem o carro aqui. Lá era entrar no carro, sair da garagem do prédio e trabalhar, voltar, sempre preocupada com alguém estar olhando e tal, e aqui. Então acho que a questão da segurança é algo que motiva muito as pessoas a virem. Em relação à vinda cada vez mais massificada de brasileiros para Portugal, volta a mim e aplaude, mas chama a atenção para as dificuldades que vão encontrar por cá. Eu acho que Portugal enfrenta também alguns problemas sérios em relação ao emprego. Eu acho que a precariedade existe, sim. As condições em que algumas pessoas trabalham aqui, principalmente sendo imigrante, sendo brasileiro, não são condições muito fáceis. Eu tenho muitos amigos trabalhando em condições muito precárias. Então eu não acho que é legal também iludir um pouco as pessoas e dizer que é muito fácil vir. Não é. Com mais ou menos dificuldades, há algo inegável. A ponte aérea transatlântica é cada vez mais uma viagem feita em tons verde e amarelo. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, pra buscar quem mora longe, sonho meu. Legenda Adriana Zanotto